O seguinte, ó, os senhores estão enaltecendo demais a vitória da ponte. Foram três pontos, mas ela jogou contra três jogadores titulares. O resto foram oito reservas. É, não é bem assim, né? O primeiro é o seguinte, começou com três titulares, no caso o CRB. Aí um reserva machucou. Aí o que o técnico fez? Veio com mais, técnico do CRB, né? Veio com um titular. Aí ficaram quatro. Quando chegou no segundo tempo, aí ele começou a lançar a mão dos jogadores titulares. Estava perdendo o jogo, né? A ponte estava ganhando de um a zero, tomou um empate. Aí fez dois a um, tomou um empate, dois a dois. E o técnico adversário colocou os titulares porque ele queria ganhar o jogo. Eu até gostaria de ouvir os comentaristas. Mas é interessante, rapaz. Eu achei que a ponte jogou melhor contra os titulares do CRB do que contra os reservas do CRB. O que você achou, Tigrão? Foi isso mesmo ou não? Bom, o titular que o Nelsinho pôs no segundo tempo, o Roliço, carinhosamente, que correu pra caramba, só o Roliço jogou mais do que os cinco titulares. E vamos lá também. Eu acho que o ouvinte tá correto, na medida em que a gente não precisa dizer aqui que todos os problemas da ponte estão resolvidos, porque não estão, nós sabemos disso. Nós sabemos disso, todos nós. Vai ser um teste de fogo lá. Mas e daí? Se perder do América lá, esse é o resultado mais normal de acontecer. Nada presta? Ah, ó, Nelsinho, não. Não, segundo jogo, calma. Então o primeiro jogo de vitória não é o paraíso e nem um segundo jogo de eventual derrota é o inferno. Calma. Então o ouvinte tá certo. Agora, desvalorizar a vitória porque o CRB estava com o time reserva, também não é verdade. Ele começou com o time reserva e a ponte empatava com o time reserva. E o máximo que ele conseguiu fazer contra a ponte, com oito titulares e os principais, querem os nomes? Já vou meter bucha aqui, não tem muita conversa. Aqui eu tô igual o Edu, eu já abro a tela da minha agenda aqui, ó, no papel. Aqui, ó, Hereda é titular? Fábio Alemão é titular? Hã? Getúlio é titular? Falcão é titular? Gegê é titular? Anselmo Ramon é titular? Marcou gol de pênalti? Dá uma paulada lá. Se o Pedrão põe a mão na bola, arranca a mão dele. Então oito a nove titulares do CRB, o máximo que eles conseguiram foi equilibrar em dois a dois. Depois tomaram mais dois. Com oito titulares. Então também não está nada resolvido, os problemas continuam aí, não adianta excesso de empolgação e nem iludir o torcedor. Agora dizer que a ponte ganhou do Zé Buscapé, não. É esse time aí que terminou contra a ponte, mas dois jogadores que jogam hoje contra o Fortaleza. Lá no Castelão. É esse time aí que decide a Copa do Nordeste. Foi o time que conseguiu. Quando estava todo mundo em campo, conseguiu no máximo dois a dois. E depois tomou duas chicotadas no lombo e saiu aqui com o rabo ardendo. Quatro a dois. Fora isso, o resto é um pouco de emoção e um pouco menos de razão.